Fala galera, tudo bem com vocês? Tô rindo aqui, eu tô rindo aqui porque esse perfume é a alegria de muitas pessoas, eu amo esse perfume, mas ele é o terror de muitas pessoas também. Esse perfume que é classificado como perfume amadeirado, masculino, que foi lançado no ano de 2017, lançado pela Renaudet, que nada mais é do que o Inebriante, que é um perfume eau de parfum, é uma concentração bem alta de essência. Então galera, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, manda aquele like pra dar uma moral pro nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito eau de perfumes, inscreva-se e já clique no sininho pra ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba de onetogneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal, acompanha as minhas loucuradas e de quebra eu faço sorteios de perfumes por lá. Então, bora seguir porque ainda temos sorteios, tá gente? E terão muito mais. Bora falar aqui, ó, do Inebriante, tá focando, eitaço! Olha, já vou começar a falar, tá? Esse perfume é ultra, mega, marcante. Sabe aquele perfume que, se você quiser passar desapercebido, não use esse perfume. Esse perfume é pra quem quer chamar a atenção, quem quer mesmo mostrar que tá ali. Esse perfume foi feito para homens que têm personalidade. Se você é um homem mais sem salzinho, assim e tal, né? Ele não é pra você, não. E outra coisa, esse perfume é zero açúcar. A gente tá acostumado aí com vários perfumes masculinos, né? Docinhos, né? Esse daqui é zero açúcar. Esse perfume não tem nada de doce, tá? E ele é aquele perfume assim, ó, couro, ele é obscuro, né? Ele tem couro, âmbar negro. Então, já deixa esse perfume, né, nessa coloração mais obscura aqui, ó. E o que eu acho bem engraçado é que na saída, esse perfume tem uma coisa de maçã, que traz um toque frutado pra esse perfume. Ele também tem, se você ver aqui, né, essa coloração aqui, ó, azulada, ele tem umas notas oceânicas que servem pra trazer um frescor. Ele tem umas coisas cítricas aqui dentro. Então, mais você sente a maçã e mais evidência. E ele também, pra trazer um ar, um equilíbrio, uma certa obscuridade, né? Aqui dentro ele tem uma coisa de lavanda. Então, a lavanda, ela traz essa profundidade. Ela vem também com esse toque oceânico. Esse toque oceânico, ele serve pra dar um frescor. Ele não serve pra deixar o perfume aquático, não. Então, quem tem problemas com notas oceânicas, com coisas tipo aquazone, ou até mesmo calone, tem gente que acha que o calone tem cheiro de clara de ovo. Esse perfume, você não se preocupa com isso. Aqui você tem que se preocupar é o seguinte. Couro, se você não gosta de couro, né? O couro aqui, ele me lembra aquele couro de jaqueta de couro, coisas do tipo, de artigos de luxo. E ele tem a madeira de... Ou, eu ia falar madeira de ama. A madeira de sândalo. O que que acontece? O sândalo, ela é uma madeira morna. Ela tem um aroma mais quente, mais cremoso, lactônico, tá? E levemente adocicado. Mas o que que acontece? O sândalo, quando ele é misturado, né? Ele é combinado com uma outra nota, ele muda um pouco. Por exemplo, o sândalo com o couro cria todo esse acorde aqui dentro obscuro, né? Fora também que ele tem um toque de papiro, que nada mais é do que um cheiro mais seco, tá? Um cheiro amadeirado mais seco, mais ou menos assim. Então, ele é um perfume bem amadeirado, ele é animálico por conta do couro, embora o couro aqui seja um couro vegano, vou dizer assim, tá? Porque não tem como você extrair a essência do couro de verdade. Ainda bem, né? Assim, nenhum animal vai morrer pra uma pessoa ficar perfumada. Então, assim, gente. Esse perfume, você borrifa, ele abre, né? Ele, assim, essa nota de couro, essa nota de sândalo vai acompanhar esse perfume do começo ao final. Se você não gosta dessa combinação, é por isso que tem muitas pessoas que não gostam desse perfume. É essa famosa combinação couro-sândalo, tá? Então, o que acontece? Esse couro-sândalo assusta muitas pessoas. É a que... É o ápice. É aquele... Essa combinação vai fazer ou você amar esse perfume ou odiar. Eu amo, tá? E o que acontece? Ele abre, você sente aquelas notas frutadas, a maçã, sabe? Limão, coisas estilo bergamota, coisas assim, coisas cítricas, com um toque, né? Fresco aí, de bambu, sabe? Aquelas folhas, como se fosse aquelas folhas, aqueles galhinhas, aqueles brotos do bambu. Você sente isso, tá? No aroma dele, pra trazer um frescor e um equilíbrio. E o toque oceânico, né? Você sente. Eu falo que isso aqui, o aroma dele é perfeito aqui, ó. De acordo com o frasco, né? Você vê, sente essa coisa obscura, aqui com essa coisa mais azulada no fundo, né? Então, ele faz como se fosse uma alusão, meio que uma profundidade de um oceano, né? A profundidade no desconhecido e coisas do tipo. Então, galera, esse perfume, ele é assim, ele tem isso. Então, só abre mais com esse frescor e depois que vai passando o tempo, ele vai perdendo isso. Mas couro sândalo vai ficar aqui, ó, do começo ao final. Já vi gente falando que esse perfume tem cheiro de velório. Bom, olha, até onde eu sei, cheiro de velório, geralmente é por conta de crisântemos, aquelas flores de defunto, mas esse perfume não tem crisântemos, não tem flor de defunto, ele não tem nada de floral, né? E, geralmente, cheiro de vela, né? Aquelas velas que muita gente usava antes e depois, né? Vela de sétimo dia, essas velas assim. Esse perfume não tem nada de vela. Então, eu não consigo associar ele a cheiro de velório, porque cheiro de velório, pra mim, é isso. Entendeu? Então, ele não tem aqui. A não ser que essas pessoas que falam que esse perfume tenha cheiro de velório, pode ser que a pele dessas pessoas estão entrando em decomposição. Aí, né? Decomposição traz cheiro de morte. Então, eu jogo o perfume por cima sempre o cheiro de velório que vai associar a podridão, mas isso... Tô brincando, gente. É só pra descontrair, tá? Mas, assim, esse perfume, gente, ele não tem cheiro de velório. O que pode acontecer é a pessoa achar que ele tem um cheiro estranho e não encontra um adjetivo. Por ele ser um perfume obscuro, né? Fechado. Pode ser que a pessoa joga no cérebro escuridão, alguma coisa assim. Posso lembrar disso. Entendeu? Então, é mais ou menos desse jeito. E antes que alguém me pergunte se ele, né, se ele se parece com outro perfume, olha, já vou dizer, como o povo fala assim, ah, cheiro de velório, coisa de velório. Tem gente que fala que o Ancainois da Lalique tem cheiro de velório e tal, embora eu não ache, tá? Não acho. Esse perfume, ele não tem, assim, nada a ver em questão de aroma. Ele tem uma proposta, até, parecido com o Ancainois, né? Aquela proposta de um perfume amadeirado obscuro, mas só fica aí. O aroma, se você sentir o cheiro dele, do Ancainois, são dois cheiros totalmente assim, ó. Um pra cá, outro pra cá. Apenas aquela proposta, né, de um perfume mais sério que vai ter parecido. Só isso, só a proposta. Porque o cheiro, o cheiro, não, não, tá? Agora, um perfume que eu senti e que me remeteu um pouco desse perfume, mas, né, só aquilo, só, sabe, de longe, não é, oi, parei, se senti, não, não é a cópia, não. É o Homem Emocione da Natura, porque o Homem Emocione tem essa coisa de couro e tem essa coisa de sândalo. Então, sabe aquele cheiro do final, depois já passou um tempo, saiu todas as notas aí do Homem Emocione e ficou aquela coisa do couro com o sândalo? Você encontra alguma coisa similar, similar, não tô falando que é igual, não, aqui, tá, gente, nesse perfume. Daqui, ó, eu gosto de mostrar esse frasco. Eu falo que a única coisa que esse perfume tem pra mim que pode ser de velório é o frasco que aqui parece um cachiçal, não é? Aqui, aquelas velas de sétimo dia, você coloca aqui, dá pra acender uma vela. Gente, eu falo, ó, esse frasco tem serventia, acabou a luz, da sua casa, você pega ele, coloca assim, coloca uma vela aqui dentro, gente, ele serve de cachiçal, ele parece um cachiçalzinho mesmo, tá? Sem zoeiro, mas é bonitinho, né? Tem gente que fala que fica bonito quando eles, a galera, pega assim, o telefone, ó, e liga aqui a, a, a lanterna, né? E coloca debaixo dele, ó, ele fica aceso, né? Mas, eu não vou deixar, né, a bateria do meu celular acabar pra deixar o frasco fazer esse efeito bonitinho, né? Mas confesso que, que é bacaninha, tá? É, é legal, é bacana, não deixa de ser bonito, não. Esse frasco eu acho legal, né? Isso aqui, um, dois, três, sextavada, né? Assim que fala, né? Sextavada, né? É, assim, a tampa é sextavada, eu acho que é isso que fala. Então, tá vendo assim, que é igual aquela, daquela, daquele, daqueles parafusos sextavado, né? Acho que é assim que fala mesmo. E, o, o borrifador dele, é um dourado rosê. Mais ou menos assim. E, galera, antes de mostrar até a caixa, e borrifar o perfume aqui, eu quero falar, esse perfume é uma bomba nuclear, ele fixa, assim, bastante, bastante, tipo assim, ele fixa mais de dez horas, são dez horas para cima. Às vezes eu tomo banho, e depois ainda do banho, tipo assim, você passa esse perfume de manhã, eu fico o dia inteiro, e, né, vai, e à noite você toma banho, você sente um toque dele. Na roupa ele gruda, e praticamente, meio que não sai mais. É aquele perfume que fixa mesmo. Ele projeta, exala, assim, três horas bonito. É um perfume que, eu falei, até sobre o negócio de dia. Eu só uso esse perfume, se for um dia mais frio, tá? Um dia mais frio. Porque esse perfume, ele tem uma proposta mais noturna. É um perfume mais para noite. preferencialmente, uma noite fresca, fria. Mas, se você tem um frasco, sinta-se à vontade para usar quando quiser. Mas, esse perfume, para mim, é mais para uma época mais fresca, ou mais fria. Necessariamente, eu não preciso usá-lo no inverno, não. Se tiver uma noite bem fresca, ventando, eu vou ficar em um ambiente mais aberto, eu uso de boa. É um perfume que vai agradar muito mais a um público adulto, de 30 anos para cima, do que os jovenzinhos. Mas, se você é um jovem mais sério e tal, coisa do tipo, pode ser que combine contigo. Porque eu falo que perfume é mais personalidade do que idade, tá, gente? Deixando isso bem claro para vocês, né? Então, está desse jeito assim, né? É dele e tal. Eu vou mostrar para vocês a caixa dele. Ele está aqui, ó. Desse jeito. Uma caixa bem show, né? Libriante. Nada na lateral. Aqui atrás, informações. Ele é de 100ml, como eu disse, é um eau de parfum. E o perfume, ele se abre aqui, ó, na lateral. O perfume vem muito bem estocado aqui dentro. Gente, eu acho muito show isso, ó. Vou colocar para vocês verem, ó. É tipo um case, né? Bem bacana. Bem bacana mesmo. Sério. Esse perfume aqui, gente, está aprovado por mim e eu gosto muito do borrifador dele. Vou borrifar aqui na minha mão, para vocês verem, ó. Está vendo, ó? Ele molha legal. E o que eu gosto desse perfume é que ele não deixa, apesar dele ser um eau de parfum, ele não deixa aquele aspecto melado na mão, tá? Porque tinha uns perfumes da Renaudé de antigamente, parece que você estava jogando óleo, né? Aquilo que ficava. Ele tem bastante essência, mas não fica tudo melado. Então, está aqui a apresentação e a minha resenha do inebriante da Renaudé. Gente, deixa aí nos comentários o que vocês acham desse perfume. Quem gostou desse vídeo, manda aquele like, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!